Música 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 Não se admire se um dia eu vejo a roupa de, a porta da tua casa te dava um beijo e partindo O eu que mando é o beijo, que a tua montada eu desejo, faz tempo que eu não te vejo, é que saudade você Música E se quiser recordar naquele namoro, Rod, quando eu viajava, Rod, você caiu no choro, você não aguentava Eu chorando pela estrada no ar, também não vai pra cá Trabalhar é minha cima, eu gosto de ver, né? 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 Amém.